Bom dia! Laudes, quinta-feira! Inscreva-se no canal. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém? Aleluia! A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ao Vim de todos adoremos. A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ao Vim de todos adoremos. Vim de exultamos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os dois estados. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas de pertence. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme e suas mãos a modelaram. Vim de adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos antes do Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Pois salá, ouvisteis hoje a sua voz, não fecheis as corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia em que outro hora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei, na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Jesus Cristo, o bom Pastor, ó Vim de todos adoramos. A Jesus Cristo, o bom Pastor, ó Vim de todos adoramos. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Ó pastor de Israel, prestei ouvidos, vós que a José apacentais com o rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheios de glória e esplendor, Antifraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais apesar da oração de vosso povo, vós nos gestes a comer um pão das lágrimas e a beber, destes um pranto copioso. Para os vizinhos, somos casas de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Diante dele, preparastes o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra e os cedros do Senhor com os seus jamos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruíste sua cerca para que todos os passantes a vendimem, os javali da mata virgem a devaxem e os animais dos escampados nela pastem? Voltai-vos para nós, Deus do Universo, o Lai dos altos céus observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes, e aqueles que a cortaram e a queimaram vão perecer ante o furor de vossa ira. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhesteis para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus, dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltares para nós, seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Dou-vos graças ao Senhor, porque estando irritado, acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo, o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, e entre os povos proclamai o seu nome ao mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra as suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres habitantes de Sião, porque é grande o vosso meio, o Deus santo de Israel. Ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ora no princípio, agora e sempre. Amém. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Exultai no Senhor, nossa força. Exultai no Senhor, nossa força. Exultai no Senhor, nossa força. E ao Deus de Jacó aclamai. Reclamaste, te salvei. De uma nuvem trovejante, te falei. E juntas águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, ah, se quisesses me escutar. Em teu meio não existia um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Abre bem a tua boca e te sacio. Mas meu povo não ouviu a minha voz e Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então eles seguissem seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo e com o mel que sai da rocha o fartaria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exultai no Senhor nossa força. Exultai no Senhor nossa força. Do livro do profeta Jeremias. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou ao grupo de anciãos remanescentes da deportação, aos sacerdotes e profetas e a toda a população que Nabucodonosor fizeram a transferir de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha e os eunucos, os principais mandatários de Judá e de Jerusalém, mestres de obras e artesãos, foram portadores da carta Elassa, filho de Safã e Gamarias, filho de Élsias, a caminho da Babilônia, em missão da parte de Cedecis, rei de Judá, junto de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os deportados, que fiz transferir de Jerusalém para a Babilônia. Construí vossas casas e instalai-vos, plantai hortas e alimentai-vos delas. Recebei vossas mulheres, gerai filhos e filhas, dai esposas a vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que procriem filhos e filhas e multipliqueis aí, e vos multipliqueis aí, e não fiqueis em pequeno número. Procurai o bem da cidade, para onde vos fiz transmigrar, e rezai por ela ao Senhor. Pois em seu bem-estar se acha igualmente o vosso. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos deixeis enganar por profetas que vivem no meio de vós ou por adivinhos, nem presteis atenção aos vossos próprios sonhos. Esses profetas presumem falar-vos falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Isto diz ainda o Senhor. Quando se completarem setenta anos de exílio na Babilônia, eu estarei de novo presente entre vós, a fim de realizar para todos minha palavra de bem-estar, reconduzindo-vos para este lugar. Sei que pensamentos nutro acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, capazes de vos garantir posteridade e esperança. Vós que me invocareis e podereis partir. Vós me implorareis e eu vos atenderei. Vós me procurareis e achar-me eis, se me tiverdes procurado com todo o coração. Serei encontrado por vós, diz o Senhor. Suspenderei o cativeiro e vos reunirei e recolherei de todos os povos os lugares para onde vos expulsei, diz o Senhor, e vos farei retornar ao lugar de onde vos fiz transferir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá graças ao Senhor, gritai seu nome. Procurai o Senhor e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Sabei se alguém a Deus se confiou, jamais desiludido ele ficou. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Início do sermão sobre as bem-aventuranças de São Leomagno, Papa. Nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos, ia pregando o Evangelho do Reino, curando as enfermidades por toda a Galileia, e a fama de seus prodígios se espalhava pela Síria inteira. Grandes multidões vindas da Judeia afluíam ao Médico Celeste. Lenta é, para a ignorância humana, a fé em crer no que não vê e esperar o que não conhece. Foram precisos, a fim de firmar na doutrina divina os benefícios corporais e o estímulo dos milagres patentes. Pela experiência de seu tão benigno poder, não duvidariam que sua doutrina traz a salvação. Para passar das curas exteriores aos remédios interiores e depois da cura dos corpos à saúde das almas, o Senhor separou-se das turbas que o cercavam. Subiu a solidão do monte vizinho. Chamou os apóstolos para formá-los com mais elevadas instruções do alto da Cátedra Mística. Pelo próprio lugar e qualidade do ato, significava ser o mesmo que se dignara outrora falar com Moisés, lá na mais apavorante justiça, aqui com a mais divina clemência. Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei com a casa de Israel e a casa de Judá um pacto novo, depois daqueles dias, palavras do Senhor. Porei minhas leis no seu íntimo e as escreverei em seus corações. Aquele, pois, que falara a Moisés, falou aos apóstolos, e nos corações dos discípulos, a mão veloz do verbo, escrevi os decretos da nova aliança. Sem nenhuma escuridão de nuvens envolventes, sem sons terríveis e relâmpagos, sem estar o povo afastado do monte pelo terror, mas na límpida tranquilidade de uma conversa com os circunstantes atentos, a fim de remover a aspereza da lei pela brandura da graça e tirar o medo de escravo pelo espírito de adoção. Qual seja a doutrina de Cristo, suas santas sentenças demonstram. Elas dão a conhecer os degraus da jubilosa ascensão, aqueles que desejam chegar à eterna beatitude. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Seria talvez ambíguo a que pobres se referia à verdade, se dissesse, bem-aventurados os pobres, sem acrescentar nada sobre a espécie de pobres, parecendo bastar a simples indigência que tantos padecem por pesada e dura necessidade para possuir o reino dos céus, dizendo, porém, Bem-aventurados os pobres em espírito, mostra que o reino dos céus será dado àqueles que mais se recomendam pela humildade dos corações do que pela falta de riquezas. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É servindo a Cristo dessa maneira que seremos agradáveis a Deus e teremos a aprovação dos homens. Portanto, busquemos tenazmente tudo o que contribui para a paz e a edificação de uns pelos outros. Pensem em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Pensem em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre a socorro, nas vigílias suspiro por vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pensem em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Do Evangelho de Lucas Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genessaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram o sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor, afasta-te de mim porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra do Senhor Graças a Deus Anunciai ao vosso povo a salvação e perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados. Anunciai ao vosso povo a salvação e perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados. Bendito seja o Senhor Deus de Israel que o seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca dos seus santos os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedermos que liberta os inimigos. A ele nós servamos sem temor em santidade e em justiça diante dele enquanto pedurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao Menino pois irás andando na frente do Senhor para a plenária e preparar os seus caminhos anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós para abrilhar o Sol Nascente para iluminar enquanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. Anunciai ao vosso povo a salvação e perdoai-nos ó Senhor nossos pecados. Anunciai ao vosso povo a salvação e perdoai-nos ó Senhor nossos pecados. Bendigamos a Deus nosso Pai que protege os seus filhos e filhas e não despreza as súplicas e peçamos-lhe humildemente. iluminai-nos Senhor nossos caminhos. Nós vos damos graça Senhor por que nos iluminaste por meio de vosso Filho Jesus Cristo. Concedem-nos a sua luz ao longo de todo este dia. Iluminai Senhor nossos caminhos. Que a vossa sabedoria hoje nos conduza para que andemos sempre pelos caminhos de uma vida nova. Iluminai Senhor nossos caminhos. Ajudai-nos a suportar com paciência as dificuldades por amor a vós a fim de servirmos cada vez melhor na generosidade de coração. Iluminai Senhor nossos caminhos. Dirigie e santificai nossos pensamentos palavras e ações deste dia e dai-nos um espírito dócil às vossas inspirações. Iluminai Senhor nossos caminhos. Por Maria Lúcia Lúcia Margarida Valfrido Nazoede Sérgio Elinete José Antônio Edinaldo Rosilda Jorge Elza e Edna rezemos. Iluminai Senhor nossos caminhos. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Senhor luz verdadeira e fonte da luz concedem-nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor de vossa verdade por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduz a vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Inscreva-se no canal Amém